olá queridos bom dia boa tarde boa noite a você que está vendo de manhã à tarde boa noite estamos aqui de volta no canal mente com mais um texto em polêmico tanto para o cristianismo tanto quanto para o judaísmo ok nós vamos aqui estamos aqui com três bíblias a primeira eu sempre uso essa bíblia aqui pdf a bíblia apologética de estudo estou aqui também de posse da bíblia sacra certo ela tem hebraico e grego tá ela ela é muito eficiente na hora de estar apresentando os slides aqui para o canal e também cursos que eu também dou aula e talvez você não conheça a bíblia hebraica da sefer eu quero justamente trazer é baseado nessa bíblia e comparando essa tradução aqui com a bíblia hebraica é algumas questões polêmicas de se falar mas como estamos de posse do idioma original é fica muito mais fácil eu quero evidenciar essa tentativa de adulteração dessa bíblia aqui para caber um texto que eu vou estar abordando em dentro de minutos aqui dentro da crença judaica ok vamos comer então é o famoso texto texto de isaías capítulo 7 versículo 14 e depois isaías capítulo 9 versículo de número 6 vou abrir também aqui na bíblia hebraica vou só pegar a página aqui que já anotei de antemão para não ficar vagando aqui na bíblia e não ficar vagando aqui na bíblia e o intuito foi mais mostrar a capa é deixa eu ver aqui se é a época isaías aqui eu vou deixar no 96 tá eu vou deixar no 96 que na bíblia hebraica e na bíblia hebraica seria o versículo de número 5 ok para nós analisarmos algumas coisas aqui e na bíblia hebraica na bíblia sacra que está em hebraico nós vamos direto para o texto de isaías capítulo de número 9 e o versículo aqui é o versículo de número 5 tá vendo aqui ó 5 ele começa aqui ó tá bom e termina aqui ó o versículo de número 5 tá é uma palavrinha sublinhada aqui que é ou seja deus forte é deus forte e o ex ex e o ex conselheiro deus forte e pai da eternidade tá vendo aqui e sa xalom príncipe paz mas vamos primeiro aqui uma interpretação é inicialmente equivocada a aplicação tá certa mas a interpretação está equivocada nós estamos aqui no capítulo 7 do livro de isaías nós vemos no capítulo 6 do livro de isaías sempre vamos usar os princípios hermenêuticos analisando o versículo dentro do contexto do livro tanto o contexto próximo quanto o contexto amplo macro da própria proposição do livro de isaías tá então no capítulo 6 isaías é escolhido e consagrado a profeta então a história que se conhece do verso de número 1 do capítulo 6 do ano em que morreu o rei isias eu vi também o senhor assentado sobre um alto e sublime trono e o seu secto enchia todo o tempo aqui vai ver todo o relato tá e nós vamos ver aqui o discurso o bate-papo a conversa tá certo de deus com o profeta isaías e no início do capítulo 7 olha o que que diz isso se vê isso se vê pois nos dias de acais filho de jotão filho de usias rei de judá então nos dias de acais que resim rei da síria e peca filho de remalias rei de israel subiram a jerusalém para pelejarem contra ela ela quem encontra jerusalém mas nada puderam contra ela e deram aviso a casa de davi dizendo a síria fez aliança com efraim então se moveu o seu coração e o coração do seu povo como se movem as árvores do bosque como com o vento então disse o senhor a isaías disse quem a quem o senhor a isaías tu e teu filho agora tu e o teu filho se ar já subi saiam ao encontro de acais ao fim do canal do tanque superior no caminho do campo do lavandeiro diz-lhes ou seja Deus ainda dizendo a isaías para falar com acais acautela-te e aquieta-te não temas nem se desanima o teu coração por causa destes dois pedaços de tições fumegantes por causa do ardor da ira de rezim e da síria e do filho de remalias está continuando Deus falando com a isaías com a isaías que vai encontrar acais em um determinado lugar a isaías levar a mensagem dada por Deus para acais verso 6 por quanto a síria teve contra ti maligno conselho com efraim e com o filho de remalias dizendo vamos subir contra judá e molestemo-lo e repartamo-lo entre nós e façamos jeitar no meio dele o filho de tabeal versículo de número 7 assim diz o senhor Deus isto não subsistirá nem tampouco acontecerá porém a cabeça da síria será damasco e a cabeça de damasco rezim e dentro de 65 anos Efraim será destruído e deixará de ser povo entretanto a cabeça de Efraim será Samaria e a cabeça de Samaria o filho de remalias se não crerdes certamente não haveres permanecer e continuou o senhor a falar com acais dizendo se lembra? Deus estava falando com Isaías para que Isaías encontrasse acais em determinado local e transmitisse a mensagem ao rei acais então ele está falando com alguém concreto ele está falando do profeta ele está usando o profeta e esse profeta vai entregar uma mensagem ao rei acais então é Deus que continua dizendo pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal interessante que a palavra sinal aqui em hebraico é ut e uma das significações e olhando o contexto aqui não pode ser um sinal comum não pode ser algo natural não pode ser algo do cotidiano tem que ser algo milagroso tem que ser algo milagroso pede-o ou embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas olha a magnitude do sinal que Deus manda acais pedir acais porém disse olha não pedirei nem tentarei ao Senhor ou seja ele achou muito ele entendeu que não precisava de certas coisas então ele disse ouvi agora ó casa de Davi pouco vos é afadigar desses os homens senão que também afadigareis ao meu Deus acais dizendo portanto portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal eis que a virgem conceberá e dará a luz um filho e chamará o seu nome Emmanuel é muitos cristãos de forma equivocada e evidente mais uma vez pegando o versículo de forma isolada não querendo saber o contexto não querendo saber quem disse pra quem disse em que momento disse e de quem está falando o versículo ele simplesmente de forma irresponsável pega tudo e joga tudo na conta de Jesus olhando o contexto aqui se nós formos desse olha o que diz olha porque a continuação do verso diz manteiga e mel comerá quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem Jesus comeu manteiga e mel? Jesus aprendeu a rejeitar o mal e a escolher o bem? na verdade antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem a terra de que te enfadas será desaparada dos seus dois reis Jesus desamparou algum rei? porém o Senhor fará-vi sobre ti sobre o teu povo sobre a casa de teu pai pelo rei da Síria dias tais que nunca vieram desde o dia em que Efraim se separou de Judá porque há de acontecer que naquele dia assobeará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito e as abelhas que estão na terra da Síria e todas elas virão e pousarão nos vales desertos e nas pendas das rochas e em todos os espinheiros e em todos os arbustos naquele mesmo dia verso 20 reparará não, rapará o Senhor com uma navalha alugada que está além do rio isto é como o rei com o rei da Síria a cabeça e os cabelos dos pés e até a barba totalmente tirará e sucederá naquele dia que um homem criará uma novilha e duas ovelhas então você perceba perceba vocês que o texto aqui pelo contexto é um diálogo na realidade que se transportou de Deus e Isaías para Deus e Acais então automaticamente aqui há um texto profético para aquele tempo porque se eu avançar agora se nós avançarmos para o capítulo de número 8 e aí eu quero ir no 9 antes para até fazer uma brincadeira o capítulo 9 do verso 6 aqui está o advento e o poder do Messias aí a pessoa entende que Messias é só a pessoa de Cristo não o sino foi chamado de Messias também então dentro do contexto eram alguns reis que eram qualificados como ungidos ok? então o nome Messias o título Messias não é um título somente aplicado a Jesus então isso é é um desconhecimento de muitos cristãos aí o texto vai transcorrendo aqui para ganhar tempo e olha o que que diz o verso de número 6 é só prestarmos atenção nos tempos verbais o menino nos nasceu o filho se nos deu e o principado está perceba que os tempos verbais estão no passado e não no futuro porque se esse texto aqui é uma profecia a profecia é um evento sempre futuro e nunca um evento passado porque passado é história futuro é algo profético é algo que vai acontecer só que foi pronunciado antes e esse pronunciar antes significa profecia então perceba que o texto de Isaías capítulo 9 verso 6 está dizendo que o menino nos nasceu ele já nasceu o filho já foi dado e o principado está não está lá e percebe que os verbos estão no tempo passado ou pelo menos presente mas nunca esses verbos estão no tempo futuro vou avançar mais aqui terminar de ler o versículo e chamará o seu nome dois pontos maravilhoso conselheiro deus forte pai da eternidade e príncipe da paz eram atributos naturalmente aplicados a alguns reis de civilizações antigas algo bem normal então perceba uma coisa capítulo 9 o menino nasceu capítulo 7 verso 14 a virgem vai dar a luz ao filho conceberá futuro a virgem conceberá futuro e dará futuro e chamará futuro qual o seu nome Emmanuel que traduzido Deus conosco e de fato por exemplo os faraóis e vários reis eram de fato a presença de Deus com eles não na sua concretude mas era muito mais uma representatividade ok? então são nomenclaturas naturalmente aplicadas a vários reis ok? então aqui perceba a diferença de Isaías 7,14 que Deus está falando com a cais o sinal para a cais percebendo? o sinal é para a cais a cais ok? não pedirei eu não pedirei eu primeira pessoa do singular e nem eu tentarei palavras de a cais então o diálogo está se enrolando está se desenrolando com a cais então aqui percebam que os verbos estão no futuro então é uma profecia dará um sinal ela conceberá mas ainda não concebeu e dará a luz um filho que ainda não deu e ele será chamado porque ainda não nasceu então não pode ter dado nome a ele alguém que não nasceu ó... chamará qual o nome dele? Emmanuel ok? o nome dele é Emmanuel esse é o nome dele não é Jesus é Emmanuel Isaías 9 verso 6 novamente aqui para reforçar a análise o menino nos nasceu é passado então é futuro e um filho e senões Deus deu passado e não futuro e o principado está então significa que ele já nasceu e ele está vivo porque o principado está presente bem então algo aconteceu entre o capítulo 7 e o capítulo 8 e o capítulo 9 no 7 vai conceber e no 9 já concebeu a importância de entender e ler o contexto é que você vai ver coisas que se você ler só o versículo isolado que você não vai perceber eu vou avançar aqui e disse-me também o Senhor toma um rolo escreve a caneta de homem apressando-se etc versículo de número 8 portanto eis que o Senhor fará subir sobre eles as águas do rio fortes e impetuosas isto é o rei da assíria então você perceba aqui que lendo o contexto lendo atentamente o texto as águas impetuosas o Senhor o Senhor fará subir sobre eles águas do rio fortes e impetuosas a bíblia escalece a própria bíblia isto é então essas águas impetuosas é um simbolismo que está significando o rei o rei da assíria lá isto é o rei da assíria com toda a sua glória e subirá sobre todos os seus leitos e transbordará por todas as suas ribanceiras então apesar de ele estar falando de águas essas águas aqui elas não são literais elas são simbólicas para denotar para significar para conotar melhor dizendo o rei da assíria então o rei da assíria nesse texto aqui está sendo comparado as águas impetuosas dos rios aqueles rios caudulentos em que quem cai nesse rio para sair uma dificuldade então olha só olha o verso 8 e passará a ajudar inundando-o irá passando por ele e chegará até o pescoço e a extensão de suas asas encherá a largura da tua terra ó Emmanuel é uma exclamação então aqui está o garoto então de fato o nome dele é Emmanuel aqui está Emmanuel por isso que o capítulo 9 por isso que o capítulo 9 diz que o menino nos nasceu qual o nome do menino? Emmanuel cadê Emmanuel? ele aparece aqui em cima Deus está falando com ele ó ó Emmanuel para que seja mais uma exclamação mas é ó Emmanuel esse é o garoto do capítulo de número 7 versículo 14 esse é o garoto que está falando no capítulo 9 de Isaías Isaías aqui ó não é isso aqui ó agora evidentemente que os autores do novo testamento os autores neotestamentário pegaram o evento da virgem conceberá e dará a luz um filho verdade que é Maria segundo relato do novo testamento ela era virgem também então é um outro um segundo sinal miraculoso porque o primeiro aconteceu aqui no tempo e espaço da redação do texto aconteceu com pessoas lá então a cais por exemplo foi um dos privilegiados e a virgem aqui também foi uma outra privilegiada então esse evento aqui se repetiria lá no futuro aonde uma outra virgem ia conceber um outro garoto que tinha um outro nome e é claro que na significação Jesus representa a concretude Jesus representa a realidade então se aqui era um título dado aos reis era um simbolismo de que Deus estava conosco na pessoa de Cristo Deus de fato estava conosco através da pessoa de Cristo uma pessoa divina e qual é a má intenção da Bíblia hebraica qual é a má intenção da Bíblia hebraica o judeu por não aceitar isso e aí me perdoa que eu tenho que falar ou vou falar o judeu por não aceitar ele vai tentar adulterar a Bíblia deles mesmo aqui ó no verso 5 né Isaías 9 e 5 não 6 pois nasceu entre nós uma criança um filho ok de Arras tudo bem da dinastia não tem problema nenhum não foi dado tá tá perfeito isso aqui e sobre os seus homens estará autoridade não tem problema nenhum agora o problema está aqui olha a adulteração que eles fizeram por isso o maravilhoso conselheiro Deus Todo-Poderoso e Pai Eterno apunhou ó ó ó ó ó ó filho de Arras de Sarxalão príncipe da Pai isso aqui tá errado porque aí ele tá tirando essas características aqui do filho e jogando no pai o texto original não tá dizendo isso isso aqui é adulteração isso aqui é algo maligno pra tentar ocultar as características do filho que iria nascer mas por que tentar ocultar? porque esse texto aqui também embora simbólico pra esse garoto Emmanuel ele é a representação futura daquilo que Cristo representou de forma concreta real e agora imutável e inabalável então talvez se você achou que eu iria negar que existe aplicabilidade nesses dois textos pra Jesus de forma nenhuma mas nós temos que antes explicar então aquele texto de Isaías 7.14 tá falando de alguém real de uma virgem específica que não é a Maria que nasceu no tempo e no espaço da redação do texto e esse capítulo 9 verso 6 tá falando daquele garoto do capítulo 7 que iria nascer no capítulo 9 ele nasceu mas existe de forma tipológica a aplicação a concretude que apontava para alguém que iria nascer da mesma forma milagrosa que nasceu esse garoto aqui no evento de Isaías capítulo 7 versículo 14 aonde a bíblia hebraica ela adultera para eliminar esses cinco nomes aqui que inclusive na obra de de rolander volks a obra instituição de jael ele menciona justamente isso que quando os reis eram coroados eles recebiam cinco nomes e curiosamente aqui tem cinco nomes maravilhoso conselheiro o deus todo poderoso pai eterno e sarxalom que foi a palavra que nós lemos aqui sarxalom engraçado que aqui ó maravilhoso pelê conselheiro ioetz el gibur que é deus forte sarxalom príncipe da paz e aqui ó é chamou ele será chamado ou o seu nome vai vai crá será e será chamado o seu nome olha aqui que como que na bíblia hebraica no idioma original está totalmente coerente com Isaías no nome 6 está totalmente coerente com a bíblia em português e o seu nome será maravilhoso conselheiro deus forte pai eternidade príncipe da paz na bíblia hebraica na bíblia original e o seu ó vai crá será será chamado o seu nome chamou maravilhoso conselheiro deus forte pai da eternidade ó aviats e príncipe sarxalom príncipe da paz e aí na bíblia hebraica surpreendentemente para que o texto coubesse na crença deles que não pode se aplicar as figuras ou as mensagens aqui do texto deles a pessoa de cristo só que infelizmente pode aplicar e cristo veio cumprir essa concretude eles adulteraram o texto nessa bíblia aqui ó de capa verde então cuidado para você que comprou essa bíblia porque tem outras adulterações porque o objetivo deles é ocultar qualquer coisa do texto original que aponte de alguma forma para a pessoa de cristo então que deus te abençoe desde agora para tudo sempre deixe seu comentário pode ter gostado ou você pode não ter gostado deixe lá o comentário que com certeza eu vou responder a todos amém deus te abençoe desde agora para tudo sempre então vamos lá tchau tchau